Olá, tudo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer uma capa para o seu vídeo aí no YouTube. Então, se você já se interessou pelo conteúdo, fique até o final do vídeo, já vai deixando o like, o seu comentário e se inscreva aí no canal. Então, para iniciar o nosso vídeo, vamos entrar na Play Store. E, então, aqui nós vamos baixar o aplicativo do Canva. Então, é este aplicativo aqui. Então, como eu já tenho instalado, eu não vou precisar instalar ele. Mas, se você ainda não tiver, você instala o aplicativo e espera ele baixar para a gente estar abrindo. Então, agora vamos abrir o aplicativo... Então, apareceu aqui a tela dele. Em buscar, a gente vai digitar miniatura do YouTube. Então, ali apareceu miniatura do YouTube. A gente vai clicar em cima. Apareceu várias opções de capas para você estar escolhendo uma para o vídeo que você vai postar. Então, eu vou escolher uma. Eu vou usar essa. Então, eu cliquei e apareceu aqui na minha tela essa capa. Então, eu quero estar personalizando ela. Então, eu vou clicar aqui e vai ficar em azulzinho, ou roxinho, né? E a gente vai aqui em substituir. Então, vai entrar na galeria, né? Do seu telefone. Eu vou selecionar a imagem que eu quero fazer a capa do meu vídeo. Então, eu vou usar essa. Cliquei em cima e já entrou aqui no aplicativo a foto que eu quero para ser a capa do meu vídeo. Então, agora vamos escrever outra coisa aqui, né? Algo relacionado ao que eu vou postar. Então, a gente vai aqui em editar. E apaga. Então, você vai lá e digita o título do seu vídeo. Como eu quero usar a guirlanda, eu posso colocar guirlanda passo a passo. E olha como ficou. Então, agora eu clico aqui novamente e já ficou assim. Só que eu não quero aquela tarja do meio. Então, eu vou clicar aqui novamente, ó. Vou arrastar para cima. E vou apertar aqui e vou excluir essa imagem. Aqui aparece excluir imagem. E excluiu tudo. Então, agora eu vou voltar aqui e arrastar para baixo o título do meu vídeo. Só que eu não gosto dessa fonte. Então, eu vou trocar. Eu vou aqui em fonte e vou usar outra, ó. Tem várias aqui, então você usa a que melhor você achar. Eu geralmente uso essa. E olha como já mudou. Então, agora ficou assim. E mesmo assim, eu ainda não gostei deste jeito. Então, eu vou estar personalizando. Eu vou aqui em cor e vou trocar essa cor. Eu posso usar várias cores e ajustar. Tá por aqui mesmo pelo aplicativo, ó. Muda totalmente. Então, eu volto. E eu quero colocar duas cores. Então, eu vou ali, clico em cima novamente. E venho aqui em efeitos. E vai aparecer aqui essas palavrinhas. E eu vou usar essa de contorno. Então, eu vou clicar. E vou clicar novamente. Aqui tem a espessura daquelas cores, né? Que você pode estar usando. E aqui eu vou trocar essa cor. Então, talvez eu queira colocar um preto, né? E olha como ficou com o preto. Ou talvez eu queira colocar o branco, né? Ficou mais legal assim. Então, eu simplesmente clico aqui novamente. E clico novamente. E já está pronto aqui o nosso... E já está pronta aqui a nossa capa. Aqui tem uma palavrinha. Então, eu não quero ela. Eu simplesmente, eu excluo. Mas se eu quisesse, de repente, estar colocando algo a mais, né? Ali na capa do vídeo. Eu poderia estar colocando também da mesma forma. Então, agora a gente vai salvar essa imagem. Então, a gente vem aqui nessa setinha, ó. Clica em cima. E já vai salvar a nossa imagem. Ele salva automático. Aí, você volta. Você volta aqui. E já está pronta a nossa capa. Se você procurar lá na galeria, você vai encontrar. Pra estar colocando no seu vídeo, quando você for postar ele. Temos duas formas de colocar a capa do vídeo. Mas eu vou explicar as formas em um outro vídeo. Então, se você quer ficar sabendo como é que faz, deixa aí no comentário. Que eu vou fazer o passo a passo, mostrando pra você como colocar a sua capa do seu vídeo aí no seu canal. Aquela capa personalizada, né? Que fica diferente e chama mais atenção. Então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, o seu comentário e se inscreva no canal. Então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, o seu comentário e se inscreva no canal. Então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, o seu comentário e se inscreva no canal. Então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, o seu comentário e se inscreva no canal. Obrigado.